Iniciando aqui as nossas aulas de PNA, inicialmente com a resistência, inicialmente com a resistência friccional, depois tem os outros tipos de resistência, mas chamo a atenção a todos que é importante que assistam antes a nossa aula de introdução e a aula também de Naval Ship Handling, que ele dá um resumozinho das coisas principais e o PNA entra em mais detalhes agora de vários itens de resistência, de resistência de ondas, etc. Então não deixe de assistir os outros vídeos antes desse aqui. Bom, aqui o nosso conteúdo programático aqui, que tem na nossa norma, então fala do nosso livro PNA, Principles of Naval Architecture, nesse volume 2. Esse livro já está até descontinuado nos Estados Unidos, mas enquanto ele for mantido na norma 2, é a nossa referência aí. E nós vamos ver inicialmente então essa parte de introdução e resistência friccional, depois nós vamos ver a resistência de ondas, a wave making, também depois o outro, que são os outros componentes da resistência. Esses números 1, 3, 4 e 5 são exatamente as seções em que ele especifica aqui no conteúdo programático. Então, iniciando resistência friccional. Como introdução, nós vamos ver certas coisas. O nosso objetivo aqui do PNA não é ensinar o PNA, para que vocês saibam, porque é um estudo muito complexo, muito mais para engenheiro. Esse livro foi introduzido porque faltava, na época do concurso, desde 2006, uma referência bibliográfica de curso superior para que fosse exigido, então, o mínimo do curso superior para os candidatos do processo seletivo. Então, ele consta muita coisa que não nos interessa em termos conceituais, então, nós não vamos nos preocupar com ensinar o PNA, porque seria um curso bem diferente, bem mais longo. Mas a gente vai apresentar os conceitos, aqueles que caem na prova, ou seja, vamos tentar ensinar os alunos como acertar as questões de PNA na prova. Os slides têm alguns, ou muitos textos, o que normalmente é contra o nosso desejo, mas no caso do PNA, por ser uma publicação em inglês, a gente coloca esses textos porque é a tradução exata do que está no texto em inglês. Nos processos seletivos anteriores, a banca examinadora usou muito esse recurso de pegar a própria frase que está em inglês, traduzir e colocar no processo seletivo, na prova, com um certo ou errado. Então, muitos deles a gente coloca com bastante texto, porque é exatamente a tradução do que está no livro, para a gente guardar bem esse conceito. O PNA, como eu falei, é uma publicação muito complexa. Ela é feita por engenheiros, para engenheiros. Não os cálculos, todas as fórmulas matemáticas, não nos interessam, nos interessam somente os conceitos. E ele é um compêndio também, é quase uma bíblia, mas é um compêndio de ideias, experiências feitas por pessoas confiáveis, sem dúvida, professores, estudiosos, físicos, etc., mas muitas vezes até antagônicas, ou seja, o que em 1912 alguém descobriu e criou um conceito, em 1972 aquilo foi contrariado por alguém, sei lá, tá? Então, ele conta a história desde o início. Então, é comum a gente ver no PNA um certo trecho e falar assim, o fulano disse que jogando a pedra pela direita ela cairia no vidro no ângulo de 37 graus, o que mais tarde provou não ser bem assim, porque dependia do vento dele. Ou seja, muitas horas eles começam a contar a história toda, a gente perde um tempão lendo aquilo tudo para no final dizer, mas no final não se mostrou efetivo, ou seja, está contando o histórico da coisa. Para quem está estudando, com engenheiro, etc., conhecer todo o histórico, o desenvolvimento do raciocínio, etc., que não nos cabe aqui. Nos cabem aqui os conceitos contidos no PNA. Então, os conceitos básicos que ele apresenta aqui, é que nós temos os navios, ele tem uma enorme massa, e ele tem uma inércia que resiste aos movimentos através do eixo rotacionais, ou seja, você tem um navio aqui, ele está paradinho na água, para ele começar a andar, ele começa a girar o hélice dele, mas até ele vencer essa massa toda que cria essa inércia, tem uma resistência que resiste a isso daí, e é sobre essa resistência que a gente vai falar a partir de agora, aquela resistência que tem que ser vencida para fazer com que o navio se desloque no mar. Apagando só aqui. Bom, o nosso, o desafio principal dos fabricantes, de navios, dos construtores, é criar algum navio que tenha baixa resistência e uma alta eficiência propulsiva. O que é que ele vem chamar de eficiência propulsiva? É o percentual da energia criada pela propulsão, que é gasto todo, esse percentual o maior possível para o deslocamento do navio. Se você tem um motor que produz tantos HP, mas que somente 15% daquele motor consegue realmente ser usado para propulsão, o resto perde em trabalho, em calor, em resistência, em isso e aquilo, aí você tem uma eficiência propulsiva baixa. Então você consegue naquele motor ter uma baixa resistência, aquele casco, aquele navio, uma baixa resistência para deslocar, mas uma alta eficiência propulsiva, esse é o desafio e o que mais interessa. A gente está perdendo um tempinho com esses conceitos, porque parece coisa curiosidade, mas não é não, porque às vezes pode cair exatamente isso na prova. Esse trecho, esse tema de falar assim, baixa resistência e alta eficiência propulsiva é o que é buscado. Basta mudar uma palavra aqui, diferente qualquer, e coloca como certo e errado na prova. Tudo no navio deve ser equilibrado, tanto o casco, o propulsor, o leme, então tudo é verificado. E o propulsor, que é o hélice, provavelmente dito, vocês vão ver na aula de propulsão, aqui do PNA, é que é uma engenharia fenomenal, uma engenharia incrível você conseguir fazer um propulsor que atenda exatamente às necessidades do navio. Então esse equilíbrio é base para a gente conseguir exatamente a baixa resistência, alta eficiência propulsiva, etc. Além do mais, ele diz aqui no livro, bem traduzido, que a afirmativa de que um casco bom em águas tranquilas vai ser também bom em águas agitadas, não é verdade. Então, porque dependendo daquela água tranquila, a interação do casco com aquele tipo de marco, aquele tipo de resistência, ele fica muito bom, muito tranquilo ali. E se for em águas agitadas, a coisa muda totalmente de figura. Então você tem que estudar a coisa muito mais a fundo para você projetar aquele navio para o local de operação dele mesmo, se é em águas tranquilas, águas rasas, ou se é águas profundas, águas agitadas, etc. Então esse parágrafo aqui é uma tradução do que está no livro, que é interessante a gente manter também na memória. E por último aqui, que é outra preocupação, é a influência na resistência e propulsão devido à deterioração da superfície do casco, pela incrustação, que eles chamam de fouling, e pela corrosão e pela rugosidade do propulsor. Isso daqui é uma coisa, uma verdade no dia a dia dos navios, que periodicamente o navio tem que ir para um dique seco, até para fazer um jateamento de lona e areia, de água e areia, perdão, foi fazer aquele jateamento de areia, para tirar toda a incrustação e repintar todas as obras vivas do navio. A gente pode ver aqui nessas fotos, como fica exatamente aqui, nesse lado aqui à direita, uma incrustação muito grande, seja no próprio corpo do navio, seja no hélice. Então aqui eles têm vários exemplos, esse desenhinho aqui, tem aqui nas quilhas de balanço, no baltruster, então dos lados do navio, no propulsor, ou seja, toda essa incrustação aumenta a resistência. Então, aumentando a resistência, aumenta o gasto de energia que você tem. É como se você estivesse correndo na calçada da praia e de repente tivesse um vento forte contra. Então o teu gasto de energia para vencer aquela resistência do vento é muito grande. Então toda e qualquer resistência deve ser levada em conta. É nesse conceito aqui que a gente vê muitos nadadores, de Olimpíada e tal, ou raspar totalmente os braços, as pernas, tirar todos os pelos, ou usar aquele tipo de uniforme próprio de borracha para deslizar mais na água, para reduzir o máximo atrito com a água que causa esse atrito, causa essa incrustação. Então esse é um outro item também que é muito importante. Apesar do livro aqui no PNA, ele não entra em nenhum cálculo sobre isso. Ele cita que isso daí também é algo que vai afetar a resistência e a eficiência propulsiva. Conceito de resistência. A coisa mais básica que tem aqui no nosso PNA diz o seguinte. A resistência de um navio para uma dada velocidade é a força requerida para rebocá-lo naquela velocidade, em águas calmas, sem interferência do navio rebocador. Porque se você tem, olhando aqui de cima, o navio rebocador e o rebocado muito próximo, toda e qualquer reverberação aqui da propulsão, ou seja, a esteira do navio, vai afetar o navio rebocado. Agora, se você consegue ter aqui um rebocador, e um cabo muito longo, e você bota aqui o navio, então agora você não tem mais essa influência, não tem mais essa interferência que ele chama aqui. Então, essa força requerida para rebocar aquele navio em uma certa velocidade é exatamente a resistência que ele tem. Porque quando a força que você desenvolve se iguala à resistência que aquele navio tinha, você mantém uma velocidade constante. A velocidade aqui é constante. Quando a velocidade é constante é quando você tem a força igual à resistência. Para você aumentar essa velocidade, então você tem que criar uma aceleração. Então, você tem que aumentar a velocidade, quando aumenta a aceleração, mas aumentando a velocidade, você aumenta a resistência até um novo ponto de equilíbrio. Então, está sempre nessa forma. Então, como diz aqui, a resistência, que você vai saber, como é que eu sei qual é a resistência que aquele navio tem? Tranquilo, só fazer um reboque e verificar. Esse navio aqui, que está atrás, não tem propulsão não, está sendo rebocado. Simplesmente. Então, ele verifica qual é a força necessária para rebocar aquele contato sem interferência do rebocador em águas cláumas. Então, você consegue ter o valor da resistência direitinho. Então, esse é um conceito muito básico, mas são nesses conceitos que eu costumo chamar é a nata desse ensino, a coisa mais superficial, é que muita coisa é escolhida para o concurso.